Parabéns Parabéns pelo seu aniversário A paróquia da Mãe das Dores Seleva ao centenário 1917 Em tabuleiro grande Homem fundo começou Uma simples capelinha Paróquia se tornou Hoje é vazio É tempo santo do Senhor Parabéns pelo seu aniversário A paróquia da Mãe das Dores Seleva ao centenário Parabéns pelo seu aniversário A paróquia da Mãe das Dores Seleva ao centenário São cem anos de história De trabalho e oração Caminhando com a Mãe das Dores E o Patriciço Romão A nossa comunidade Celebra com emoção Com Deus da misericórdia São cem anos de história Parabéns pelo seu aniversário A paróquia da Mãe das Dores Faz a sua devoção A paróquia da Mãe das Dores Celebra ao centenário Parabéns pelo seu aniversário Parabéns pelo seu aniversário A paróquia da Mãe das Dores Celebra ao centenário A paróquia da Mãe das Dores 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 A paróquia da Mãe das Dores